Apaixonei com a mina, mas nunca larguei o corre Apaixonei com a mina, mas nunca larguei o corre Acho que eu tô virando o bandido love Ela quer vir sentar com a tropa do mantém Os criar de BH, os menor que faz neném Então vem, então vem Vem fuder com o trem De maceto bem gostoso, tu me chama de neném Vai me chamar de bebê, vai me chamar de safado Eu catupo bem você e fumando um baseado Eu soco forte, eu soco forte Ela não gosta que soca fuga, porque ela gosta do penote Ela é salmada, ela quer sentar Sabe o cachorro é dor, os criar de BH Se envolve e vem pra cá Do jeito que eu te pego, do jeito que tu apaixona Você vai sentar com o menor que é o cria do martelo Vem que eu soco, vem que eu soco Vem que eu soco estudo Catupo com essa piranha, ela quer voltar de novo Só porque eu tô contando Só porque eu tô contando Vem senta a piranha e me chama de morado Vem senta a piranha e me chama de morado